Tudo bem pessoal? Hoje eu vou falar sobre a melatonina e é uma abordagem um pouco diferente. Então geralmente eu falo da melatonina relacionada ao sono, da capacidade dela de indução e de melhor qualidade do sono. No entanto, ela é utilizada para diversas condições. Então, no vídeo passado eu falei da capacidade dela, que alguns estudos aproveitaram isso, da utilização dela pós-infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque ela tem um controle ali da produção de radicais livres. E quando você infarta, você tem uma grande produção de radicais livres. Então nos primeiros momentos do infarto, se você utiliza a melatonina por via intravascular, você pode ter alguns benefícios. Tem estudo, eu já falei para vocês, e isso vai sendo explorado cada vez mais. Bom, a questão é, hoje eu vou falar um pouquinho em relação ao uso da melatonina para a úlcera gástrica. Então basicamente você tem três estudos. O primeiro estudo utiliza ela em pacientes com alto risco de úlcera gástrica. O uso foi, eles não tinham úlcera gástrica, mas eles tinham risco de úlcera gástrica. E a utilização foi justamente para prevenir o surgimento de úlcera gástrica. E ela se mostrou efetiva para isso. Nos outros dois estudos, utilizaram ela juntamente com o omeprazol. O omeprazol, esses pacientes já tinham úlcera, já estavam em uso de omeprazol, ali 20mg, que é a dose usual. É o inibidor da bomba de prótons e ele vai favorecer a cicatrização dessa úlcera. Bom, quando você utilizou a melatonina, você adicionou a melatonina, depois vocês vejam as doses, se eu não me engano, é de 5 a 10mg. Houve uma maximização do processo de cicatrização. Então cicatrizou essa úlcera mais rápida. Tem dois estudos relacionados a isso. Ou seja, pacientes que já tinham úlcera gástrica e utilizaram a melatonina como forma de maximizar a regeneração, a cicatrização. Então é interessante porque a melatonina ali atua, como eu falei, não só no controle de radicais livres, mas equalizando o eixo hormonal. Então tem muitos hormônios que dependem ali do eixo hormonal regulado pela melatonina. Então você tem uma série de benefícios metabólicos com a utilização da melatonina. A melatonina nos estudos, como eu vou deixar para vocês, podem ver, lembrando sempre que os estudos estão na descrição, ela é extremamente bem tolerada em relação a efeito colateral. É lógico que essas doses que eles utilizaram, por exemplo, 10mg, você já pode ter alguns problemas em relação à sonolência no dia seguinte, às vezes algum pouquinho de confusão na hora que você acorda, mas isso deve ser tudo conversado. O fato é que é uma substância bem tolerada que utilizando junto com o metrazol, fornecer o maior benefício para cicatrização de úlcera. Os estudos vão estar na descrição, sempre lembrando. Espero que tenha ficado claro, curta o vídeo e até a próxima.